Gravitação BEMOS e reposto administrativo Maliana, município Bobonaro, menos. Diretor B Timor-Leste, município Bobonaro, Adriano da Cruz, sateten. Dada uma e reposto administrativo Maliana, gravitação BEMOS, que se bem matam lima ou menos, tambem mudança climática, onde não é canalização BEMOS para a comunidade, tuir horas, nebem que estabelece uma. Aqui é tempo do Bailoro, a ONU, então, atenei, botu, atenei, via, com a nova situação, com a mudança climática. Também gravitação mais, se forro, nem menos. E tem que matam existente em lima, gravitação existente em lima. BEMOS, AICUM, ALUSAPOLO, ATUVLAI, LUBUDOLI. Né, Bailoro, não é menos. Né, tu um liu, três litros por segundo. Figa litro per detí. Né, BEMOS. Né,Ital, China, todo mundo, tem adagão 1,2, emm融1,2, nembro-folgor. para assegurar a construção da cliente, e está na altura. Diretura da Timor-Leste Municipio de Bobanaro informa que soluciona o problema que o futuro da Timor-Leste Municipio de Bobanaro se estabelece Master Plan Rua e que tem a região de Rua Ronalora Sintolo na região de Rua Ronalora Sinhat na posto administrativo maliana. O WTP, Water Treatment Plan, agora está na hora. Minha terminação de tempo, que até o fim de novembro se finaliza, se entrega ou se acompanha a Nevema a executar o projeto, e aí tem esperança que até o futuro. O volume B, se continua a audiência e a esperança. Além de nós, temos o Master Plan. Master Plan, Nevema, Rua Ronalora Sintolo, a presente é dele. Master Plan, Dalaruma 23, 2023, 2024, o ano é implementado, o recurso BNB, que está submete o Master Plan, a oferta que se garante continuidade, o volume B vai ter na construção de Rua Ronalora Sira, e a capital maliana. Diretor do Timor-Leste, o município de Bobo Narune, apela para a população e o posto administrativo maliana a usar o direito do label de estraga B Arbiru. Enquanto o que matam e o posto administrativo maliana, o clima é o que matam Beremau, Aicumu, Galo, Sapulu, Atublain, no Lugululim. O que é Bobo Naru, Triponio Márquez, Barteteli.